Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Baroni. Hoje eu estou aqui com o Marcos Corrêa para a gente bater um papo sobre um tema muito importante. Vira e mexe, volta à tona a questão da tributação em fundos imobiliários ou eventual perda da isenção dos rendimentos. E nós tivemos um momento muito importante no início desta semana, na segunda-feira, dia 3, se não me engano, dia 3 de abril, agora de 2023, onde no canal da Genial Investimentos, a Denise Barbosa, inclusive, muito querida, já fiz live com ela, a gente já participou de eventos juntos, ela é jornalista, ela entrevistou o José Camarço Camargo, que é a economista-chefe da Genial, que participou junto com ela desse bate-papo, com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é coordenador do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. E um dos assuntos que foram, vou até pedir para o pessoal da Suno colocar o link aqui, disponível para vocês poderem depois ver a entrevista completa, mas durante alguns dois momentos ali desta entrevista, pelo minuto 44, pelo minuto 49, mas acho que vale a pena todo mundo assistir tudo, porque tem temas importantes também que são debatidos, mas ali especificamente foram tratados sobre fundos de investimento, fundos imobiliários, FIAgros, FIINFRA, né? E eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? Qual a posição do deputado quanto a defender que sejam mantidas as isenções fiscais para FIAgros, FII e fundos de infraestrutura? São fundamentais para fomentar o crédito. Então, esses fundos todos vão permanecer, esses fundos todos vão ser preservados justamente para fazer política de incentivo, porque esses fundos têm uma característica específica, são fundos para desenvolvimento setorial da economia brasileira. E eu trouxe aqui o Marcos Correia até também para que ele possa trazer um pouco de como que ele viu esta entrevista. Mas antes de passar a bola para o Marcos Correia, eu quero lembrar vocês que ainda precisamos, tá? Vou falar logo no início, que ainda precisamos de um documento oficial que realmente vá trazer as temáticas voltadas para essa reforma tributária. Então, o que nós estamos aqui é apenas trazendo um pouco dessa temperatura do assunto com relação aos fundos imobiliários, para que a gente já possa sempre estar trazendo essas atualizações para vocês. O pessoal pergunta nas redes sociais, o pessoal manda pergunta direta aqui para a gente. Então, é sempre uma preocupação esse assunto. Então, vale estarmos próximos dele. Marcos Correia, desculpa a introdução um pouquinho longa. Seja bem-vindo. Não, que é isso. É um prazer, ainda mais para a gente falar desses assuntos que são muito importantes e também um assunto que as pessoas acabam ficando muito ansiosas sobre. Sempre que vem uma palavra de tributação junto de fundo imobiliário, as pessoas acabam tendo ali um grau de ansiedade maior. E eu acho que o que você falou ali no começo foi muito importante, que a gente vai entender aqui um pouco mais da temperatura, do que está acontecendo, qual que é a visão, a cabeça das pessoas por trás dessas possíveis mudanças. E, de novo, reforçando, a gente precisa de fato ter o documento final, o documento oficial, para a gente conseguir saber exatamente o que será ou não feito. Aqui a gente está indo mais por conta de uma entrevista. Então, falta ainda o documento conclusivo. É isso. O Marcos, vamos fazer um bate-bola. Você vai trazendo a sua visão, eu também vou trazendo a minha. Mas eu acho que o deputado Reginaldo Lopes, ele deixou, claro, principalmente nessa primeira parte, me parece, claro, o ponto mais positivo que eu consegui pegar dessa fala dele é de que fica evidenciado que fundos imobiliários, fiagros, fiinfras, são veículos de investimentos que fomentam a economia, que financiam a economia. E agora, falando um pouco das minhas palavras aqui também, que, consequentemente, geram empregos. Então, eu acho que esse entendimento político, ele está mais, assim, eu diria, concretizado. Então, com base nessa fala dele, mesmo que preliminar, mesmo que ainda por alto, me parece esse tom. Você concorda comigo? Aonde você discorda? Enfim, fica muito à vontade, Marcos, para dar a sua opinião sobre essa entrevista. Não, concordo 100%. Os fundos imobiliários, eles têm... Inclusive, a gente falou bastante sobre isso na outra tentativa de tributação, que sobre a função dos fundos imobiliários, agora fiinfra e também fiagro, no país, no desenvolvimento do país, de construção de imóveis, de girar o dinheiro pela economia, de geração de emprego. Esses fundos, eles têm esse papel. E foi legal de ter visto na conversa que ele foi bastante explícito e direto em falar que esses fundos têm esse incentivo de desenvolvimento do país. E a pergunta foi direta em relação a esses fundos, sobre se vai ter a tributação ou não. E a resposta foi direta também, que a princípio vai sim ser mantido. Esse foi o primeiro momento da conversa. E daí, linkando essas duas... Vai ser mantida a isenção, Marcos, só para deixar claro. É mantida a isenção, né? Ah, eu falei o contrário? Perdão. Não, não, não. Você falou que vai ser mantido e não continuar a frase, né? Vai ser mantida a isenção. Mas é isso aí. Então, mantida a isenção, isso mostra e reforça o papel que esses fundos já têm e que eles ainda podem ter conforme eles conseguirem crescer, ainda terem esse incentivo para poder crescer mais e poder ter mais impacto no país. Então, essa primeira parte da conversa eu achei que foi bastante confortável e tranquilizadora por conta desses... Principalmente desse aspecto do desenvolvimento, que é uma coisa que a gente bateu muito forte também no passado, do poder que esses fundos têm de fazer o país crescer, basicamente. Exatamente. Então, vamos lá. Então, Marcos e eu aqui estamos alinhados com essa leitura de que o deputado Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho aí na Câmara dos Deputados, ele tem esse entendimento, pelo menos deixou isso mais evidenciado nessa entrevista, de que esses veículos de investimentos, eles são fontes de financiamento, de desenvolvimento, de fomento. Então, tudo isso fica claro. Mas é uma entrevista, pessoal, longa, é uma entrevista de uma hora e praticamente pouco mais, pouco menos. Então, são vários temas. Então, obviamente, não se desdobrou. Como o Marcos falou, eu também falei, a gente vai precisar de um documento oficial para termos ainda mais segurança com relação a esse assunto. Mas, pela fala, pelo tom, pela forma como ele apontou, eu, particularmente, fiquei mais tranquilo com essa temática de que os fundos que desenvolvem o mercado, que criam essas condições de desenvolvimento de mercado, que dão acesso a público. Uma outra coisa, né, Marcos? Já entrando num segundo tema aqui, ele, por alguns momentos ali na entrevista, ele se refere a esses fundos de fundos públicos. O que ele está querendo dizer com isso, na minha visão, é que são fundos que são acessados pelo público em geral. Não é que é um fundo público. O fundo imobiliário, ele é um fundo fechado ali para investidores em geral, mas na maneira como ele coloca, o entendimento é esse, né, que são fundos públicos com acesso público, correto? É isso. E até um ponto interessante aqui, que, inclusive, você que está assistindo, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você sabe o que é um fundo exclusivo, que é justamente uma pauta pauta que vem aparecendo em vários canais de notícias, canais de investimento, falando sobre a possível tributação de fundos exclusivos. Então, acho que ali naquela conversa acabou misturando alguns tópicos, alguns temas ali, algumas categorias, mas essa separação, acho que ela é muito importante. A que você acabou de falar e sobre os fundos exclusivos, que não são fundos imobiliários aqui no caso, que podem vir a ser tributados futuramente. E eu queria só mencionar uma coisa agora sobre a segunda pergunta, né, especificamente a pergunta em si, que ela foi um pouco genérica. Por isso que talvez a gente não tenha tido uma resposta específica como ela foi na primeira. O que vai ser preservado? Os fundos ou a isenção dos dividendos destes fundos? Fiagro, fundos de investimento imobiliário, aquilo da pergunta anterior que eu fiz ao senhor. Os fundos públicos serão, continuarão, né? Agora, esses fundos privados? A segunda pergunta, ela simplesmente perguntou se vai ser mantido a isenção do fundo, a isenção do rendimento. Só que a pergunta foi literalmente isso. ela não especificou que tipo de fundo, não foi especificado que tipo de isenção estava sendo falado. Então, na hora da resposta, realmente, que tipo de fundo estamos falando aqui? Por isso que talvez ali ficou um pouco confuso, mas aí quando a gente entende a essência da primeira resposta, entende de onde veio e essa separação de fundos públicos, fundos exclusivos, fundos fechados, acredito que dá para a gente ficar um pouco mais confiante ali na resposta inicial. na resposta de que, ó, esses fundos, que são os fundos imobiliários, que são os fiagos, que são fundos fechados, porém, para o varejo, tem essa função social, tem essa função de desenvolvimento, eles devem continuar com a isenção por conta, justamente, desse papel de desenvolvimento do país. Aquela segunda pergunta ali, como ficou tudo muito misturado, inclusive, para a pessoa que perguntou aí, para vocês que futuramente pretendem fazer perguntas em lives, em entrevistas, é sempre legal ser bem específico na pergunta, para você também conseguir uma resposta bem específica ou o máximo de especificidade que for possível ali. Aí, como a pergunta foi meio genérica, eu sinto que essa generalização ali acabou punindo um pouco a resposta. De novo, nós vamos colocar o link para vocês acessarem aqui, mas o que o Marcos está falando já é ali pelo minuto 49, se não me engano, né, Marcos, que é aí onde entra essa questão de fundos que, olhando assim, tentando interpretar o que foi dito, esbarra um pouquinho mais naquela questão dos fundos exclusivos, né, são fundos específicos, de investidores específicos, de famílias específicas, né, não necessariamente, não são listados ali, negociados como a gente está acostumado a ver aqui no nosso dia a dia. E aí tem algumas matérias, algumas coisas falando sobre isso, que pode ter uma tributação nesses específicos, com relação a comicotas, enfim, não vamos entrar aqui até porque não é a nossa pauta. Outro assunto, Marcos, que foi dito nessa entrevista, que eu vou trazer aqui nesse nosso bate-papo, porque as pessoas confundem muito a questão de tributação de lucros e dividendos, que é uma regulamentação diferente de fundos imobiliários, fiagros, são coisas diferentes e as pessoas também misturam. Nessa entrevista, falou-se também de lucros e dividendos, na possibilidade de tributação de lucros e dividendos, mas, pelo menos, pela entrevista, na minha interpretação, fica claro que, se for tributar lucros e dividendos de ações, de companhias, de empresas, vai se trabalhar uma contrapartida, uma compensação de desoneração das empresas. Então, você tributaria a renda, mas desoneraria a empresa. Gente, por que eu estou falando desse assunto? Porque eu tenho certeza que, se eu não falasse, vocês iriam colocar, às vezes, nos comentários, a dúvida ia persistir. Então, vou reafirmar. São três caixinhas aqui. Nós temos a caixinha dos fundos imobiliários, FIAGRO, FIINFRAS, que, dentro dessa entrevista, que é preliminar, mas, poxa, está sendo feito pelo deputado, que é coordenador do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. É na Câmara. Então, é importante que vocês entendam que, dentro dessa leitura preliminar, o deputado apontou na direção de que os fundos imobiliários, FIAGRO, que desenvolvem a economia, terão as isenções preservadas. Outros fundos, porque, aí, como o Marcos falou, fica um pouco vago, então fica meio difícil dele responder ali e se comprometer com alguma coisa, mas, assim, juntando com coisas que a gente tem lido por aí, os fundos exclusivos podem ter algum tratamento especial nesses primeiros documentos que devem vir da reforma tributária, precisamos observar, mas isso não transita aqui nos nossos fundos imobiliários, aqui naqueles que a gente está acostumado no dia a dia. Então, essa é a segunda caixinha. E a terceira caixinha, lucros e dividendos de empresas que, se tributados, deverão ter, deverão ser acompanhados de uma compensação na empresa, uma desoneração na empresa para que uma coisa compense outra. Então, são três caixinhas. A caixinha que realmente nos interessa, que é o foco do nosso canal aqui, que o Marcos e eu falamos, é de fundos imobiliários, aí tem FIAGRO, FINFAS, mas dentro do conceito de desenvolvimento de mercado, as isenções seriam mantidas. Mas, de novo, não podemos ser conclusivos, estamos fazendo esse vídeo para comentar com vocês, porque algumas pessoas nos questionaram aqui, porque o vídeo é feito lá no canal da Genial Investimentos, pela Denise Bargosa e pelo José Marcos Camargo, que é economista-chefe da Genial. Foi no início dessa semana, então algumas pessoas perguntaram sobre o tema e a gente achou melhor gravar esse formato de vídeo. Mas, entendendo essas três caixinhas nesse primeiro momento e, pelo menos, de novo, tá, Marcos? A gente já está aqui para concluir. A minha temperatura inicial, o meu tom inicial foi muito positivo, porque o universo, o mundo político está ficando claro que os fundos imobiliários, FIAGRO e afins desenvolvem, fomentam, geram emprego, então todos esses incentivos, essas isenções, elas são formas de usar o capital privado para financiar essa lacuna que nós temos no Brasil de crescimento de infraestrutura, de imobiliário, agro, que são setores importantes dentro da nossa economia. Mas, precisamos ainda de um documento oficial que trate tema a tema, detalhado, com os nomes corretos, com as especificações corretas, para que a gente possa gravar um outro vídeo com mais segurança para vocês. Mas, nesta leitura inicial, eu, particularmente, fiquei bem mais tranquilo, bem mais tranquilo, embora essa questão de tributação sempre ronda, sempre vem e vai, mas todas as vezes que a gente esbarrou nesse tema, a gente procurou trazer para vocês e agora não está sendo diferente. Marcos Correia, concordamos, então? Concordamos. É esse o tom, eu assisti a entrevista e também saí com um ar mais positivo dela. Inclusive, eu só queria agora, rapidinho, dar uma quebra na pauta aqui e perguntar para você que está assistindo, se você gostou desse estilo mais react de vídeos, o professor ainda que usou esse termo, eu acho muito bacana, é um tipo de vídeo que as pessoas gostam bastante, a gente reagindo sobre alguma coisa que aconteceu, então, comenta aí embaixo se você gostou, porque daí, quem sabe no futuro a gente não faz mais vezes com novos episódios dessa tributação ou outras coisas também que eu acho que pode dar um material bem legal para a gente. Mas é isso, mas eu concordo, mas eu concordo com o que a gente falou tudo aqui, tom positivo, respostas positivas, então vamos ver o que acontece quando sair o documento final. Isso é um assunto técnico, né Marcos? Então, numa entrevista com vários assuntos, uma reforma tributária é extremamente complexa, fala de outros tipos de impostos, de consumo, uma série de coisas, então, a gente está pegando trechinhos rápidos, recortes rápidos, pelo pouco, aí cabe a você, agora como o Marcos falou, cabe a você comentar aqui embaixo se você entendeu que essa entrevista tem um tom positivo para os fundos imobiliários. Eu enxerguei dessa forma, o Marcos também enxergou e eu deixei ele muito à vontade para assistir ao vídeo e trazer aqui a visão dele e se fosse discordante não teria problema, mas eu quis fazer junto com o Marcos justamente para ter essa base de comparação, ele até percebeu alguns pontos ali também que foram informados, essa questão de você esperar o documento é o mais sensato, que inclusive, né Marcos, salvo engano, no finalzinho da entrevista, bem no final mesmo, eles falam sobre isso, vão trazer esse documento e esperamos voltar depois, entendeu, então é um pouco do que a gente vai fazer aqui também, vamos aguardar e tendo alguma coisa mais oficial a gente traz para vocês. Marcos Corrêa, muito obrigado, 15 minutinhos de vídeo, ficamos em linha com o tempo programado, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço e até o próximo vídeo para a gente comentar os próximos capítulos. É isso aí, e de novo, vou pedir o pessoal da Suno colocar na descrição aqui o link completo lá do vídeo gravado lá na Genial Investimentos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!